Oi, bom dia, gente. Já tá preparado aí pro final de semana? Olha, hoje é sexta, mas antes de você começar o seu dia, vamos pra mais um boletim do Bom Dia Acontece? Me acompanha aqui rapidinho, gente. Olha, o último debate no Tennessee entre o presidente republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden foi tenso, mas ordenado, gente, civilizado. Os dois seguiram as regras totalmente diferentes aí do primeiro debate, que foi horrível. Os candidatos tiveram altos e baixos, se atacaram aí como era esperado e fizeram, gente, um debate. Eles falaram de pandemia, imigração, relações internacionais, questão racial, economia, corrupção. Trump tentou acusar aí Biden e o filho dele de negócios escusos com a Ucrânia e de receber dinheiro da Rússia. Biden negou as acusações e citou aí as contas secretas de Trump na China e a relação dele com a Rússia, que interferiu aí nas eleições americanas de 2016. Gente, Biden foi melhor no início do debate, mas depois lá no meio foi a vez de Trump se recuperar e se destacar. A mediadora foi muito elogiada, foi a primeira mulher negra a comandar um debate aí desde 1992. E olha, faltando 11 dias pra eleição, um manifesto aí assinado por 700 economistas americanos pediu pra Trump não ser reeleito. Gente, eles alegam que o governo egoísta e imprudente de Trump trouxe mais prejuízos que benefícios ao país. Eles citaram que Trump afetou as relações comerciais com parceiros, tirou a credibilidade aí do setor público, não cumpriu as promessas de 2016 e teve um péssimo desempenho no combate ao Covid aí. Os Estados Unidos são o país com o maior número de mortos no mundo, gente. Olha os números atualizados do Covid. Estados Unidos, 223 mil mortos. Flórida, 16 mil. 266 mil. Brasil, 155 mil. Olha, os Estados Unidos aprovaram ontem, gente, o reindesivir pra tratar o Covid. É o primeiro e o único remédio aprovado oficialmente até agora pelo FDA, o órgão que regulamenta remédios e alimentos nos Estados Unidos. Vocês devem estar lembrado aí que esse medicamento foi o que o presidente Trump tomou quando ele estava contaminado com Covid, gente. Pois é, mas vale lembrar aí também uma pesquisa da 1MS divulgada há poucos dias. Vocês devem lembrar também. Foi uma pesquisa realizada aí em mais de 30 países e mais de 400 hospitais, gente. Eles usaram dados oficiais que apontaram aí que quatro remédios tiveram quase ou nenhum efeito em pessoas contaminadas, internados graves aí com Covid. Entre os medicamentos, gente, estavam aí o reindesivir e a hidroxicloroquina. E agora? Olha, na Europa, depois da Espanha, gente, foi a vez da França ultrapassar aí um milhão de casos de Covid. A França ampliou o toque de recolher pra mais 38 regiões, dois terços aí da população agora. A Espanha adotou o toque de recolher em Valência e Granada. Portugal restringiu a circulação de pessoas na rua. E a Alemanha, gente, registrou aí mais de 11 mil casos em um dia. Olha, a Prefeitura de São Paulo liberou aula presencial aí pro ensino médio. Deve começar dia 3 de novembro. O infantil e o fundamental, gente, continua aí com o ensino remoto por computador online. Bom, eu fico por aqui, mas olha, antes de terminar, anota aí o dólar. Comercial R$5,59, turismo R$5,85. É isso aí, gente. Acontece.com. Vai lá pra você saber mais notícias, pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Tá legal? Eu sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia, bom final de semana. Tchau, 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 tchau.